Olá, boa noite. Domingo a gente vai mostrar uma história de amor e gratidão. Quem não se emocionaria com uma surpresa dessas na festa de formatura da filha? Quando a beca caiu, que eu vi a minha roupa de trabalho, aí eu perdi o chão. A mãe é faxineira e se desdobrou para pagar a faculdade da filha. É jornalismo, é fantástico, às oito da noite, depois da final da Copa do Brasil. Nosso Domingos Juntos.